Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo 5 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. É uma série que o pessoal está gostando bastante. Vocês mandam lá nas redes sociais, a gente pega para vocês, faz um compilado aqui e gravamos em vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível no link aqui o curso Gratuitamente de Investidor para o Futuro Investidor Torne-se um em Três Passos. Já tem aula disponível, inclusive. Pode continuar baixando aí que vai ter muita coisa para vocês aí. E está disponível também o nosso e-book sobre fundos de Cris. E por falar em fundos de Cris, hoje as 5 Perguntas e Respostas serão especificamente sobre FIIs de Cris, Fundos de Recebíveis Imobiliários, Fundos de Papéis, conhecidos aí também mais popularmente. Fiquem comigo até o final do vídeo. Lembrando que eu vou responder 5 Perguntas e uma delas vai ser uma pergunta bônus. Uma pergunta que chegou bastante para a gente nas redes sociais nos últimos dias. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela. Vale conferir e acompanhar até o final. Vamos lá! Primeira pergunta aqui. Fundos de Cris indexado ao CDI. O FII de Cris indexado ao CDI. Melhor comprar agora ou quando a taxa de Selic começar a cair? Eu acho que não é uma pergunta que faz muito sentido uma resposta objetiva. Sabe por quê? Porque o fundo de Cris indexado ao CDI, ele tem uma característica pós-fixada. Então quando você opta por tê-lo, é uma questão muito mais de uma estratégia para a sua carteira de investimentos. Onde você quer ter fundos de tijolos, você quer ter fundos que tem o retorno real, que são indexados à inflação. Mas você quer ter uma parcela pós-fixada. Então tanto agora quanto a Selic potencialmente caindo. Se ela voltar a subir, se ela voltar a cair, você terá um fundo que é pós-fixado. Então não tem muito sentido eu te responder se é melhor comprar agora ou se é melhor você esperar a taxa Selic cair. O que você tem que entender é a dinâmica que um fundo de Cris tem, que é basicamente te entregar um rendimento pós-fixado com um determinado spread, um determinado prêmio em relação ao CDI tradicional. Tanto porque a carteira tem de fato uma remuneração superior ao CDI, quanto também pelo fato de ser um fundo que busca realmente uma exposição maior àquilo que uma renda fixa tradicional pós-fixada te entrega. Então esta é a proposta do fundo de Cris, ou deveria ser a proposta do fundo de Cris indexada ao CDI na carteira do investidor. Um rendimento pós-fixado. Então Selic alta, Selic mais baixa, isso não vai mudar a tese sua, a estratégia sua de investimentos. Ok? Segunda pergunta. O que são aquelas tabelas de sensibilidades publicadas nos relatórios gerenciais dos fundos de Cris? Aliás, alguns gestores começaram com isso, agora vários gestores já estão publicando essas tabelas de sensibilidades. Eu acredito que todos eles logo, logo estarão publicando também. Principalmente agora nesse momento em que você está vendo um deslocamento dos valores, dos preços das cotas no mercado secundário com base nos seus respectivos valores patrimoniais. Então o que aquela tabela de sensibilidade mostra? Mostra o seguinte, olha, se você fizer aquisição em um determinado fundo com base neste preço aqui, a equivalência dele da taxa que você está adquirindo é maior. Então se o fundo, hipoteticamente, ele tem uma taxa de inflação mais 7, com base nas condições de hoje, você estará adquirindo a inflação mais 8 implicitamente. Se é CDI mais 2, você está implicitamente adquirindo a CDI mais 3. Então essa tabela de sensibilidade mostra que à medida que a cotação muda no mercado secundário, ao adquirir uma cota, você implicitamente está tendo um retorno superior ou inferior a depender desse deslocamento. Essa tabela de sensibilidade também poderia ter sido publicada bem lá atrás, quando os fundos negociavam com muito ágil e era a conta invertida. Quando você compra um fundo de CRI com muito ágil, a taxa implícita tende a ser menor, obviamente. Hoje nós estamos num momento inverso, que os fundos estão negociando com uma taxa de desconto mais significativa. Tomara que essas taxas de sensibilidade venham para ficar, tomara que os gestores criem, inclusive, pequenos aplicativos ou lugares em seus sites onde, independente da movimentação da cota para cima ou para baixo, o cotista sempre vai saber qual é a taxa implícita contratada naquele momento da compra daquela cota, naquela circunstância, tá bom? Então essas são as tabelas de sensibilidade. Terceira pergunta, como os FIs de CRI se comportam com o CDI baixo? Viram todos para o IPCA? Bom, aí nós temos duas respostas, né? Primeira resposta, quando o CDI cai, normalmente ativos de renda variável tendem a ter mais atratividade. Então, via de regra, com o CDI indo para baixo, os fundos em geral, assim como ativos de renda variável, tendem a se valorizar. Agora, quando você fala viram todos para o IPCA, aí já tem um outro lado aí da resposta. Você está me dizendo, você está perguntando é o seguinte, o fundo imobiliário que tem uma carteira hoje bastante exposta à CDI, quando ele vê o CDI caindo, ele quer correr lá para o IPCA. Cuidado que não é bem assim. É uma menor quantidade, mas você tem hoje claramente alguns fundos de CRIs que tem o mandato e o direcionamento para aquisições pós-fixadas que são indexadas ao CDI. Então, a visão que eu tenho, a leitura que eu tenho com base aí no histórico, é que esses fundos vão continuar entregando o CDI mais alguma coisa, com CDI alto, CDI baixo, que tem um pouco a ver com a primeira pergunta. O que acontece é que os fundos que têm uma carteira um pouco mais híbrida, que conseguem alocar mais IPCA, mais CDI, dependendo da dinâmica do mercado, aí sim eu concordo com você que quando o mercado começa a ter uma preferência por índices de inflação, o gestor vai recalibrando aquele portfólio, direcionando os novos aportes a operações de IPCA ou inflação. Conforme a gente viu agora recentemente, alguns fundos que têm esse mandato um pouco mais livre, que é um pouco mais aberto do ponto de vista de direcionamento de recursos, começaram a direcionar um pouco mais para o CDI aí nesses últimos 12 meses. Pode ser que isso mude sim, tá? Então, por isso que eu falei que tem duas respostas aí que a gente precisa analisar, tá certo? Quarta pergunta. Quais os riscos de uma carteira 70% alocada em fundos de CRIs? Bom, para eu saber te responder isso com muita precisão, eu precisaria saber qual é o restante da sua carteira. Se você falar para mim que está 70%, 80%, 100% alocado em fundos de CRI, mas você tem outros tipos de ativo e fundo imobiliário representa uma pequena fatia do seu patrimônio, 20%, 30%, veja, aí você está simplesmente se expondo mais a um crédito imobiliário dentro de uma composição maior da sua carteira. Se você tem muito fundo imobiliário na sua carteira, se você tem majoritariamente disposição a fundo imobiliário na sua carteira, aí você tem que analisar algumas coisas. O primeiro é justamente o risco de crédito que pode se estender sistemicamente em algum momento. E aí você tem uma explosão de taxa de juros, uma explosão de inflação, você vai ter uma grande renegociação no mercado de crédito privado e aí os fundos de CRIs teriam que passar por esse processo, por esse rearranjo aí sistêmico, tá? A outra coisa é que quando você tem uma exposição a fundo de CRI, você normalmente tem uma renda maior, né? Você tem uma renda mais elevada, mas por outro lado, você fica mais impactado com o resultado de valorização patrimonial. Então você não vai ter uma exposição, um crescimento patrimonial muito significativo, tá? Então isso é muito importante de deixar claro para vocês, tá? E que tem a ver com a quinta pergunta. É verdade que precisa reinvestir parte dos rendimentos recebidos nos fundos de CRIs? É verdade. Veja como tem correlação com a quarta pergunta, né? Quando você tem muito fundo de CRI, o seu rendimento tende a ser maior, mas por outro lado, o fundo está te devolvendo ali a correção monetária, a inflação. Então é muito importante que o investidor de fundo de CRI, ele saiba, ele tem a ciência que ele deve fazer reinvestimentos. Ele deve preservar o seu poder de compra no tempo, comprando mais cotas. Porque um fundo de CRI, via de regra, e a história já nos mostrou isso, o seu valor patrimonial tende a ficar constante, né? Claro, vai valorizar um pouco mais, um pouco menos, em determinados momentos, pela marcação ao mercado, mas ele tende a ser mais constante. Então isso é muito importante de vocês entenderem que, sim, uma carteira com fundos de CRIs, como a pergunta 4, né? Com 70%, ou a importância do reinvestimento no fundo de CRI, ela se torna evidente quando você olha isso no longo prazo, né? Porque a partir do momento que você começa a ter esse fluxo recebido, se você está numa fase de acumulação, você vai naturalmente reinvestir. Mas numa fase futura de fruição de renda, de usar os rendimentos do fundo imobiliário para complemento previdenciário, naquele momento você vai perceber que é importante se planejar para que, se você tiver uma exposição a fundo de CRI, uma determinada parte do rendimento seja reinvestido. É muito difícil dizer qual o percentual de reinvestimento, mas por estudos aqui, entre 20% e 30%, é um número bom para você considerar de reinvestimento. É um número bom, um número ótimo, um número perfeito, é muito difícil de te dar essa resposta, uma vez que os fundos de CRI cresceram muito nos últimos anos e foram feitas alocações em taxas muito diferentes, a inflação também oscilou muito, então a gente teve uma certa imprecisão aí, tá bom? Então isso é muito importante. Última pergunta, pergunta bônus. Lembra que eu falei para vocês? Pergunta bônus? Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que está no link aqui disponível para vocês baixarem o curso de investidor para o futuro investidor Torne-se um em três passos, baixa aqui, tem aulas gratuitas, tudo aqui para vocês já está disponível e também o e-book de fundos de CRI. A gente está falando de fundos de CRI, né? Então, está aí um e-book para você. Pergunta bônus. O que fazer com os FIIs que possuem administração e gestão do CSHG após a compra aí pelo UBS? Muita gente nos questionou sobre isso, e eu quero aqui tranquilizá-los por N motivos. Primeiro, a lei dos fundos imobiliários é muito clara em que há uma segregação entre o patrimônio dos fundos e dos administradores e dos gestores. Ou seja, mesmo que o CSHG possa potencialmente ter alguma dificuldade específica aqui no Brasil, o patrimônio está apartado, tá? E tanto a administração quanto a gestão são prestadores de serviços do fundo. Então, numa situação extrema, você poderia trocá-los, tá? Não é o caso, não me parece ser o caso. Acho que a operação aqui no Brasil, ela vem se apresentando saudável. Os fundos imobiliários geridos pelo CSHG estão seguindo a sua vida normalmente, e têm entregue resultados aí nos últimos anos de maneira consistente. Agora, a compra do UBS aqui no Brasil, ela não fica muito clara ainda, porque aqui no UBS, aqui no Brasil, ele tem uma certa parceria com o Banco do Brasil, né? Então, é UBS, BB, UBS, Banco do Brasil. Então, é muito difícil para vocês, é muito preliminar dizer para vocês como vai ficar aí pelos próximos meses. Eu só acho que isso vai demorar um pouquinho para se resolver. Eu acho que ainda teremos algum desdobramento disso na operação aqui do Brasil, e pode ser que o UBS, BB, né? O UBS, Banco do Brasil, chegue a algumas conclusões de que vai fazer alguns ajustes de marca, mas nada relevante do ponto de vista de equipe, de administração e de gestão de fundo imobiliário. Então, tanto que o próprio mercado secundário não reagiu, né? Eu acho que as pessoas reagiram mais, as pessoas questionaram mais do que realmente a movimentação de cotas no mercado. Eu acho que o mercado já entendeu a ideia de que o administrador e o gestor são figuras contratadas pelo fundo e o patrimônio... O patrimônio é completamente segregado, né? Do fundo não tem nada a ver... O fundo não dialoga, né? O patrimônio do fundo não dialoga com a tesouraria do banco, da gestora, do administrador, enfim. Então, isso eu acho que já está bem claro para todo mundo, que é uma coisa do arcabouço jurídico do próprio fundo imobiliário, e isso está bem claro, me parece, para os investidores. Mas foi uma pergunta que muita gente fez, então eu estou aproveitando o nosso quadro aqui de perguntas e respostas. Embora isso não tenha muita relação direta com fundos de Cris, mas eu aproveitei aqui o espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, vejam todos os recadinhos que estão disponíveis no link aqui na descrição. Compartilhe, dê o joinha, assine o canal e até o próximo. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho